Que ela vem toda indisciplinada, ela gosta de dar uma quicada Ela quica, ela para, ela fica, esfola a cabeça da pica Ela quica, ela para, ela fica, esfola a cabeça da pica Cararalho, cararalho, se eu tô na piroca cheia de violência Que quase me machucou Que ela só tem 16 e te acabar com uma sentada Caraca, moleque que pepeca malcriada Ela só tem 16 e te acaba numa sentada Caraca, moleque que pepeca malcriada Senta a garota Vem, cê, 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 sen pra com força Vem, cê, 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 tá com força Vem, cê, 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 tá com força E ela vem toda indisciplinada Ela gosta de dar uma quicada Ela quica, ela para, ela fica, esfola a cabeça, ela pica Ela quica, ela para, ela fica, esfola a cabeça, ela pica E ela só tem 16 e te acaba com uma sentada Caraca, moleque, que perpeca malcriada Ela só tem 16 e te acaba numa sentada Caraca, moleque, que perpeca malcriada Caralho, caralho, se eu tô na piroca cheio de violência Que quase me machucou Caralho, caralho, se eu tô na piroca cheio de violência Que quase me machucou E ela vem toda indisciplinada Ela gosta de dar uma quicada Ela quica, ela para, ela fica, esfola a cabeça, ela pica Ela quica, ela para, ela fica, esfola a cabeça, ela pica Caralho, caralho, se eu tô na piroca cheio de violência Que quase me machucou E ela só tem 16 e te acaba com uma sentada Caraca, moleque, que perpeca malcriada Ela só tem 16 e te acaba numa sentada Caraca, moleque, que perpeca malcriada Senta, garota Vem, 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 tá com força E ela vem toda indisciplinada Ela gosta de dar uma quicada Ela quica, ela para, ela fica Esfola a cabeça, ela pica Ela quica, ela para, ela fica Esfola a cabeça, ela pica E ela só tem 16 e te acaba com uma sentada Caraca, moleque, que perperca malcriada Ela só tem 16 e te acaba com uma sentada Caraca, moleque, que perperca malcriada Cararalho, cararalho, se eu tô na piroca cheio de violência Que quase me machucou Cararalho, caralho, se eu tô na piroca cheio de violência Que quase me machucou Gelança, funk, épica, moleque que predomina No Youtube, caralho, é terrorista No Youtube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado